Música Amanheceu, ela se levanta com muito cuidado para ir na oração Ela dá um lenço bem quadrado, dobrado e dentro do seu quarto Ela fala com Deus, pega a bíblia, arma também Fecha a porta da casa, mulher de oração Ela vai caminhando, ela vai caminhando Ela não anda, ela marcha, ela não anda, ela marcha Mesmo na prova ela vai para a igreja na oração Ela vai caminhando, ela vai caminhando Ela não anda, ela marcha, ela não anda, ela marcha Mesmo na prova ela vai para a igreja na oração Parece que vejo essa mulher como anda Indo à casa do Senhor Com o coração angustiado Mas crendo, colocando Deus em primeiro lugar Quando ela dobra os joelhos O céu começa a se abrir As lágrimas molham sua face Deus começa a agir Fico só imaginando Como fica o seu coração Um aperto dentro do seu peito Ela ora em todo momento As lágrimas insistem em descer Devagar ela pega o lenço E enxuga os olhos outra vez O vento soprando Ela orando Mesmo chorando Ela está confiando O milagre que tanto espera Deus vai realizar Na posição ela se colocou Ela é flecha O java nas mãos do Senhor Deus não existe Oração de um fiel E manda a resposta do céu Glória a Deus Glória a Deus Mulher virtuosa Em resposta das suas orações Assim diz o Senhor Filha, filha, eu estou aqui Serva, filha, filha, eu não resisti Filha, filha, você não vai morrer Filha que permite o deserto Pra você crescer Olha o que eu faço com minhas mãos Sinta agora a minha unção Vai se enchendo com minha dói Mulher de Deus recebe vitórias Visito tua casa Tua família Visito tua vida E tudo o que é ter Visito tua casa Tua família Visito tua vida E tudo o que é ter Olha a espada Nas tuas mãos Mulher de Deus Recebe a unção Olha a espada Nas tuas mãos Mulher de Deus Recebe a unção Baixa na minha presença Mulher Baixa na minha presença Mulher Baixa na minha presença Eu já venci a guerra Marcha na minha presença, mulher Marcha na minha presença, mulher Marcha na minha presença, mulher Eu já venci a guerra Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha, marcha Eu já venci a guerra Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha Eu já venci a guerra Eu já venci a guerra Eu já venci a guerra Marcha e agora, marcha e agora Eu já venci a guerra Marcha e agora, marcha e agora Marcha e agora, eu já venci a guerra Marcha e agora, marcha e agora Marcha e agora, marcha e agora Marcha e agora, marcha e agora Marcha e agora, marcha e agora